A CIDADE NO BRASIL Nesse encontro de hoje, procuramos trazer o tema de redes sociais e educação. Como isso realmente invadiu a nossa vida, a escola, a sala de aula, a vida das pessoas e cada vez mais a gente precisa entender desse universo. Esse evento que é o workshop foi uma ideia do ano passado que a gente pensava como a gente pode melhorar e trabalhar junto com os colégios com a nossa impressão. Como é que os alunos chegam na gravação, quais são as expectativas deles, como é que é o mercado de trabalho. Há 11 anos atrás, a Trevisan foi pioneira em colocar a tecnologia em sala de aula. E hoje a nossa ideia é sermos pioneiros na discussão do uso de tecnologia, porque nós, como profissionais de sala de aula, nós sentimos muito isso. Para mim é um prazer estar aqui hoje para falar com professores em um evento ligado às mídias digitais no contexto escolar, podendo trazer ideias e questões para enriquecer e, quem sabe, ajudar professores nessa difícil tarefa que é alinhar tecnologia e sala de aula. Primeiro precisa entender quem é o jovem hoje. Primeiro precisa saber quem é esse jovem que está sentado lá atrás do computador, consumindo aquela tecnologia que está atrás de um celular, que está atrás de um iPod, que está atrás de tantas outras coisas que eles entendem hoje como tecnologia. Senhores, qualquer criança hoje é superdotada se comparada a uma criança de 50 anos atrás. Estou errado? Você já viu o que o jovem tem vontade de fazer parte de um grupo? A internet ele faz. Aliás, uma das profissões de extinção, qual é? Professor. E, desculpa, aí não vou falar no geral, você compra se fizer sentido para você. Muitas vezes, porque vocês estão vacilando com eles. Comece a trazer para os seus alunos o porquê você está lá e está bem. Espero que esteja bem, se não tiver, transforme em estar bem lá. Eu vou falar um pouquinho sobre mídias sociais, redes sociais, muito ativa hoje no universo, não só dos alunos, mas também dos professores. E esse tipo de evento é muito importante para a troca de experiências e colaboração, que é o cerne de toda a questão que eu vou tratar por aqui. Em mídias sociais a gente aprende todo dia. Não tem regra, não tem fórmula, não tem receita de bolo. Em mídias sociais, quando você vai desenhar um planejamento, é meio parecido com isso. O que a gente quer dizer, qual é o público que a gente quer atingir, por qual motivo a gente quer atingir, quando essa comunicação ocorre, como ela ocorre. Mas as redes sociais não passam de mais canais de comunicação. Elas não são nem mais nem menos importantes do que os demais canais. Há essa sobrevalorização, porque é um negócio novo, porque envolve mudança cultural, porque envolve conhecimento de consumidor, interação, transparência. É por isso que ela chama tanta atenção, mas elas são ferramentas de comunicação. Porque independente da tecnologia, independente se hoje é Twitter e Facebook, se amanhã é outra ferramenta, se ontem foi o Orkut, a necessidade de comunicação, ela vai existir sempre. Então foi dessa forma que a gente começou a interagir. Então hoje a gente tem o perfil no Twitter, o perfil no Facebook, o perfil no Orkut, todos profissionais. A gente não tem nenhuma experiência de fuçar. Aliás, era assim, não põe a mão que estraga. Ai, você mexeu, por isso que você estragou. A gente foi criado com a concepção de que a gente não podia mexer em nada. Fuçar em alguma coisa. Ai, já vem aquele menino querer mexer em tudo. E eles são o oposto. Porque eles mexem para aprender. Então é um choque. Os professores que dão aula em MBA têm problemas, porque as pessoas não sabem escrever. E por que elas não sabem escrever? A gente começou a conversar sobre isso. Por quê? Elas lêem pouco e escrevem menos ainda. Quem que escreve no papelzinho? Traduzam isso para o seu aluno, para o seu filho, que deve ser usada a ética. Em toda parte da vida dessa criança, deve ser introduzida a ética. E na internet é uma coisa muito mais forte. Porque o direito, ele corre atrás das situações quando elas ocorrem. Ele não existe antes da situação ocorrer. Como o direito eletrônico atualmente, né? E o grande desafio, na verdade, é justamente fazer com que a gente absorva, efetivamente, essa nova mudança, essa nova tecnologia. Justamente tentando mostrar para a gente mesmo aonde é que isso é importante na educação, efetivamente. Quando eu entrei nesse negócio chamado Facebook aí, eu entrei pianinho. Duzentos convites para não sei o que lá. Não tem foto, não sei quem é. Vai que é minha mulher? E nós, educadores, que, na verdade, não somos dessa geração, precisamos efetivamente ter mais conhecimento sobre as mídias e sobre a influência dessas mídias na educação desses alunos. Obrigado. 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 O que é isso?